E a caravana da legalização chegou hoje à cidade. Para os empreendedores, a oportunidade de organizar os novos negócios. A caravana da desburocratização visitou a cidade na manhã de hoje. A equipe técnica é formada por representantes da Junta Comercial, Juscerja, e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE. Um dos objetivos é mostrar como é possível simplificar o processo burocrático para registro e legalização das empresas. Na verdade, hoje a gente está trazendo a prefeitura para apresentar o case para todos os servidores que estão envolvidos no processo e depois tem um trabalho realmente operacional, de sistematização e uma série de coisas. Como eu falei, é questão processual também, porque os processos precisam estar bem alinhados na prefeitura, todos os trâmites internos de legalização precisam estar alinhados. É um trabalho duro, mas que vai ser feito. A caravana mostra a importância de facilitar o processo de abertura a alteração e baixa de empresas, gerando segurança e agilidade para o poder público e empreendedores. Outro benefício é reduzir os custos sociais e econômicos da informalidade. Uma das causas da informalidade é exatamente o excesso de burocratização. A burocracia não quer dizer que a burocracia não seja necessária, não é isso que a gente defende, ao contrário. A burocracia é necessária porque ela confere uma segurança jurídica maior ao processo decisório. Porém, o que não pode ocorrer é o excesso de burocracia. Para facilitar esses processos, foi desenvolvido um sistema integrador regional. Ele permite que registros de novas empresas sejam feitos pela internet, de forma rápida e eficiente. Hoje, 69 municípios do Estado estão registrados nessa plataforma. A gente não tem mais necessidade do comparecimento do contribuinte no órgão público. Isso reduz papel, isso reduz número de funcionários e reduz o tempo, que é o grande ganho do contribuinte. E a expectativa é que Nova Friburgo também possa fazer parte desse sistema. A gente sabe que há pouco tempo atrás, em Friburgo, um empreendedor, por exemplo, um empresário, precisava ficar tramitando um processo administrativo dentro dos órgãos públicos, para cá, para lá, bombeiro, prefeitura, vigilância sanitária. E agora não, a gente está dentro de um espaço único, que é a sala do empreendedor, fazendo essa atividade. E a gente pode fazer um passo além, que é simplificar. Eu sugiro sempre que as pessoas, mesmo com o auxílio da internet, que elas possam ir na sala do empreendedor e ter uma reunião presencial com a gente.